Olha, meu amor. E aí? Tô fazendo uma sopa ali pra mim, ali, que eu tô com fome. E aí? Galera? Lutou? Não, choveu, pô. Choveu. Adiamos. Boa noite. Essa é a Adriana. Adriana, né? Adriana. Adriana. Gente, a Adriana tem câncer. Fala baixo por causa dos vizinhos aqui. Ela tem câncer. Olha pra trás e fala assim, gente, tem gente pior do que eu. Olha, ela tem câncer. Vem cá, trouxe a parada pra tu. Aqui, deixa eu só tirar o chinelo aqui, que eu tô de pantufa. Outra coisa, você tem PIX, cara? PIX? É? Tenho. Qual é o seu PIX? É o número do meu CPF. E você sabe de qual? Sei. Fala aí. É 026-678-467-45. Adriana Rosa Rueli. Joga um real aí, galera. Um real de cada um. Ela tem câncer, ela não tem ninguém por ela, tá fazendo quimioterapia. É, eu não sou casada, não sou nada. Tô divorciada, inclusive, meu casamento acabou por causa devido à doença. A pessoa não aguentou, né? Não. Segurar essa cruz com você. Não, porque olhando pra mim assim, eu tô bem, mas tem momentos que... Sim, sim. E a Adriana é sozinha, galera. Olha pra trás, gente. Nossa, você tem saúde, sua vida tá estabilizada. Joga um real, um real pra ela. Vai lá, cara, pode tirar. Tá, eu vou pegar o meu chinelo. Cara, é triste. É triste. Às vezes você tem tudo em casa. Tem gente que não tem nada. Chega aí, Adriana, vou te dar uma moral. Os cachorros também estavam sem, né? Tá sem, tá comendo arroz. Tá comendo arroz. Arrozinho, né? Não mata, não. Tá escuro, mas eu trouxe aí pra você umas paradas aí, cara. Obrigada, Deus abençoe. E o que precisar de ajuda, fala, Adriana. Tamo junto sempre, pô. Eu quero agradecer Deus, primeiro lugar. Primeiramente Deus. Depois, a população. Amém. De Friburgo e você. Não, eu sem a população não faço nada. Porque eu tô há uma semana pedindo ajuda pros cachorros. Porque se eu tenho eles, eu tenho que cuidar. Não vou deixar eles morrerem, não vou colocar na rua. Sem dúvida. E eu não consegui um real, porque eu não peço dinheiro. Eu peço justamente a ração. Eu tô cozinhando arroz meu e dando pra eles até o Lipa, que ele ficava com problema, até ele poder vir aqui e trazer a ração pra mim. Amém, irmã, amém. E tamo junto sempre. Tamo. Sempre. Tamo sim. População, eu preciso de vocês pra ajudar essa pessoa maravilhosa. Ela tem câncer. Você não tem nada. Câncer na coluna. Eu comecei a fazer a primeira sessão de quimioterapia agora dia 9 de agosto, que nem foi falado. Comecei a cair uns cabelinhos, por isso que eu tô usando com a touca. Normal. Não vou raspar, mas se tiver que cair tudo, vai cair. Vai. E eu vou fazer outro ciclo. Acredito que no... Eu acho que é no final ou início de setembro, ou final de agosto. Só que assim, faço, fico mal uns dias, depois eu me recupero pra poder ir pra outra. Deus tá no controle. É na coluna. Deus tá no controle sempre. Duas hernias de disco e no meio das duas hernias descobriram um tumor. E é horrível, né? Dói demais. Nossa. Dói demais. Um abraço aqui, amiga. Vai descer, vai descer. Galera, joga um real no pix dela aí, por favor. Tamo junto. E aí, vamos lá. Vamos lá.